Meu Deus amado, em o nome glorioso do Senhor Jesus, com toda fé e respeito, eu me coloco na sua santa e poderosa presença, para pedir que o Senhor faça uma grande transformação na vida do meu filho ou filha. Fale para o Senhor Deus, o nome completo do seu filho ou da sua filha. Meu Pai querido, tenha piedade do meu filho ou da minha filha, e perdoe todos os pecados dele ou dela. Ó Senhor Deus, eu estou muito preocupada, ou preocupado com a vida, caminhos, companhias, comportamentos, e com as atitudes do meu filho ou da minha filha. Pai, eu já falei, liguei, alertei, pedi, mas infelizmente, eu não estou vendo mudança na vida dele, ou dela. Meu Deus eterno, já não sei mais o que fazer, para ver na vida dele, ou dela, uma verdadeira mudança, no sentido de que ele, ou ela, abandone imediatamente todo tipo de pensamento, ou atitudes do mal, que hoje estão conduzindo ele, ou ela, para os maus caminhos, e longe do Senhor. Por isso meu Deus Altíssimo, com toda fé, e humidade, eu recorro a sua grande força, e infinito poder, para pedir que o Senhor atenda a esse meu clamor. Meu Pai querido, coloque as suas mãos poderosas, sobre a vida do meu filho ou da minha filha, e faça uma grande transformação no coração, na mente, nos pensamentos, no comportamento, e nas atitudes dele, ou dela, de maneira que ele, ou ela, tenha uma verdadeira mudança de coração, e pensamento, e passe a rejeitar fortemente, todos os caminhos errados, e todas as coisas que colocam ele ou ela, cada dia mais longe da sabedoria, vida correta, da santidade, e da vida abundante e feliz, que o Senhor já derramou ricamente, sobre todas as áreas da vida dele, ou dela. Meu Deus Majestoso, eu te peço ainda, que o Senhor faça uma poderosa libertação na vida do meu menino, ou menina, e retire poderosamente dos caminhos dele, ou dela, todos os tipos de maldições, obras, ou influências das forças do mal, que estão trabalhando na vida dele, ou dela, para fazer com que ele ou ela, não ouça os pais, os professores, as pessoas da igreja, os familiares, e o seu santo espírito. Meu Deus amado por favor, entre poderosamente na vida dele ou dela, e quebre completamente todas as barreiras, armadilhas, e prisões que o inimigo tenha colocado na vida dele, ou dela, e faça que o meu filho ou filha, fique completamente liberto, ou liberta de todo tipo de inclinação para o crime, da rebeldia, teimosia, agressividade, imoralidade sexual, prostituição, brigas, confusões, violência, desânimo, preguiça, desinteresse pelos estudos, vida desregrada, e, principalmente, dos vícios, maus caminhos, e más companhias. Ó, poderoso Deus de Israel, em o nome salvador do Senhor Jesus, desde agora, e com todo o meu coração, eu tomo posse imediatamente da poderosa libertação, que o Senhor já realizou na vida emocional, mental, psicológica, física, sentimental, profissional, e espiritual do meu filho ou filha, fazendo dele ou dela, uma pessoa temente ao Senhor, de coração sempre aberto ao Espírito Santo de Deus, que se desvia de todo tipo de mal, dos maus caminhos, e das más companhias. Amém. Essa é uma mensagem do canal Mensagens de Fé. Para ver, ouvir outras orações, salmos e mensagens, inscreva-se no nosso canal, e visite o blog, palavra-de-deus-para-hoje.com, acessando o link, que está na descrição desse vídeo. Um forte abraço para você, e fique na paz, e no amor do Senhor Jesus. Legenda por Sônia Ruberti